Esse decreto está sendo elaborado pela administração, junto com o departamento jurídico, vai ser publicado ainda hoje e as medidas que aqui vão ser colocadas, elas passam a valer a partir da publicação desse decreto. Então são medidas muito mais restritivas de circulação das pessoas, que é o que a gente pensa, que é o que nós pensamos que é a única medida eficaz para impedir a disseminação do vírus. Todos os lugares, outros países que tiveram êxito, no pequeno número de contaminados e de mortos, foram aqueles lugares em que adotaram a restrição de circulação o mais cedo possível. Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora, isso aqui não é orientação, é determinação, é proibição. Então tem alguns itens, eu não vou ler tudo, mas eu vou só comentar alguns deles, depois o decreto vai estar disponível para todos. Praças e espaços públicos, a proibição de eventos de qualquer natureza nas praças e espaços públicos. As igrejas, proibição de missas e cultos no interior das igrejas. Serviços e comércio de rua em geral, bares, lanchonetes, academias, restaurantes, padarias, açougues, ou seja, os prestadores de serviço de maneira geral. A restrição do horário de funcionamento que a partir da publicação do decreto será das 12h às 16h. E aí caberá ao comerciante também restringir ou não o número máximo de pessoas dentro do comércio, mantendo uma distância mínima, orientando a higienização, cobrindo o nariz, com relação à disponibilidade de lenços descartáveis, álcool gel, tudo isso vai caber ao comerciante disponibilizar para as pessoas que estiverem frequentando ou dentro desses comércios. Edifícios comerciais, prestadores de serviço, ou seja, escritório de contabilidade, escritório de advocacia, consultórios, enfim, preferencialmente para o home office. Nas indústrias, as indústrias não tem como a gente fechar. Nas indústrias, principalmente, a orientação dos empresários vai ter que ser com relação ao restaurante, que é o local, provavelmente, onde vai haver a maior aglomeração de pessoas. Ao mesmo tempo, né? Exatamente, vai ter que se organizar de uma maneira que não haja aglomeração, que haja uma distância mínima entre as mesas, entre as cadeiras, entre as pessoas que estão sentadas, estimular a higienização das mãos na entrada e na saída do refeitório, tudo isso vai caber ao empresário orientar e estimular os seus funcionários a fazerem isso. Supermercados. Supermercados, farmácias, bancos, lotéricas, todos esses vão funcionar no horário normal, porém, com restrição do número de pessoas por vez, permitindo acesso de até 10 pessoas por vez nesses estabelecimentos. Condomínios, condomínios, proibida a aglomeração de pessoas dentro dos condomínios, ou seja, reuniões, festas, isso vai ser proibido. Asilos, comunidades terapêuticas e casas de saúde, proibido a visita nos próximos 60 dias. Nós vamos fechar a prefeitura e todas as secretarias, com exceção da saúde, o acesso ao público vai ser fechado a partir de segunda-feira, amanhã é feriado, sexta-feira é ponto facultativo, mas o acesso ao público vai ser fechado a partir da edição desse decreto, preferencialmente as pessoas, o munícipe fazer as atividades que estiverem disponíveis eletronicamente. O trabalho interno persiste, permanece ainda em algumas secretarias, cada secretário vai organizar, vai fazer a gestão das pessoas que ele acha necessário minimamente para ter o funcionamento da tributação, do controle interno, enfim, aquilo que não pode deixar parar o funcionamento da administração, mas vai ser fechado para o público. A partir da edição do decreto, somente a saúde. A saúde também se organizou e a partir de segunda-feira vai ter horário de funcionamento diferenciado nas unidades básicas de saúde, as UBS de São Martinho e do Bartira e as unidades básicas de saúde aqui da cidade, nem todas vão funcionar para acesso à população. Nós vamos manter a Vila Oliveira e o Santiago para atendimento dos pacientes da Dengue, o posto central e o Parigô para atendimento dos pacientes suspeitos do coronavírus. No primeiro decreto foi divulgado números da Secretaria de Saúde para que as pessoas entrem em contato e a orientação para que pessoas com sintomas leves fiquem em casa, não vão ao posto de saúde, não vão ao hospital. Pessoas com sintomas graves, febre alta, falta de ar, dor no peito, dificuldade de respirar, ligue para os números que estão disponíveis e as pessoas que vão atender vão orientar o lugar onde essa pessoa tem que ir. PA da Vila, pronto atendimento do Hospital São Rafael ou até mesmo eventualmente, dependendo da situação da pessoa, o SAMU pode ir buscar e destinar para algum hospital de Rolândia ou da região. E as pessoas que tiverem sintomas leves fiquem em casa. Nós temos, como foi colocado no primeiro decreto, nós vamos perder alguns servidores por conta da determinação de que maiores de 60 anos vão ficar em casa, portadores de doenças crônicas, comorbidades. Então, alguns servidores vão se afastar por conta disso. Então, nós temos que organizar o nosso horário de funcionamento para que a gente consiga atender a todos. As consultas eletivas dos postos de saúde vão ser suspensas a partir de segunda-feira. Então, todo o atendimento vai estar voltado para a dengue e para o coronavírus. Então, as consultas eletivas nas unidades básicas de saúde vão ser suspensas a partir de segunda-feira. A gente sabe que isso tudo causa impacto na população, causa impacto na economia, mas isso é necessário, porque, como eu falei na primeira vez, o principal problema é aquele paciente que não tem sintoma, mas está carregando vírus com ele. Isso não tem como a gente identificar, é possível. Não há outra maneira de a gente evitar a propagação da doença se não for ficando em casa. Então, quem vai fiscalizar tudo isso aqui é o pessoal da saúde, da vigilância sanitária. O pessoal da saúde que perceber descumprimento, ele pode multar e, em alguns casos, eventualmente, até pedir ajuda da polícia militar. Tem valor de multa, já, doutor? Ainda não. Ainda não definimos, mas há a possibilidade de multa para aqueles que descumprirem essas proibições. Quem a gente pedir para ficar em casa, seja servidor ou a orientação para a população em geral, é para ficar em casa. Não é para ir no shopping, não é para ir no comércio, não é para ir no restaurante. Claro que, com as orientações aqui, com a organização que vai ter que ser feita, minimamente alguém vai fazer isso. Vai no mercado, vai fazer uma compra, vai na farmácia, mas ficar em casa. Se for no mercado, vai uma pessoa da família só. Se for na farmácia, vai uma pessoa da família só. Mas as pessoas têm que ter consciência, a partir de agora, que a coisa é séria. E que se a gente não tomar essas providências, vai morrer gente, certo? Pode morrer gente da minha família, da sua família, da sua, de você que está em casa e não é isso que a gente quer. Vai ter impacto econômico e financeiro? Vai. A prefeitura vai ter, vai perder a arrecadação, vai perder, mas nós preferimos as pessoas vivas e daqui para frente ter a capacidade de se recuperar lá na frente do que a gente perder pessoas da nossa família, pessoas queridas para a gente, que depois a gente não consegue mais recuperar. As pessoas que estão onde estão acontecendo os maiores casos aqui no Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, e as pessoas que vêm também de outros lugares, como Itália, a gente sabe que vem bastante gente de Portugal, própria Alemanha. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura está monitorando as pessoas que chegam e vão para esses laboratórios particulares, fazem exames. Qual que tem sido o protocolo da Secretaria nesse sentido? Sim, a Secretaria tem monitorado, tem algumas situações que fogem do nosso controle, mas a gente pede a orientação de quem tem parente no exterior e principalmente das regiões onde a epidemia está mais forte e está voltando, retornando para a Holândia, que comunique a Vigilância Sanitária, que a Vigilância Sanitária vai fazer o acompanhamento desse caso, desse paciente e dos contactantes da família, para que a diminuição seja bloqueada ou pelo menos diminuída a chance de transmissão desse vírus. Então, se tiver alguém vindo de fora, do exterior, agora a orientação, por isso que eu falo, as orientações mudam todos os dias. Hoje, a orientação já é até mesmo para pacientes que estão vindo do Rio e de São Paulo. Então, pacientes não só do exterior, mas que estão vindo do Rio e de São Paulo, que avisem a Vigilância Sanitária, pode até ligar aqueles números que estão disponíveis, mas que avise para que a Vigilância Sanitária faça o acompanhamento daquele paciente e da sua família. Então, assim, nós não temos acesso a 100% dos casos e das situações. Cabe à população, ao saber de alguma situação nesse sentido, avisar a Vigilância Sanitária, ter a responsabilidade de que ela pode ser uma pessoa que está levando o vírus para outras pessoas, para as pessoas mais frágeis, para os mais velhos, que vão sofrer, que a grande maioria das pessoas graves e das pessoas que faleceram são pessoas idosas, são pessoas que tinham problemas crônicos. Essas pessoas vão ter casos graves. Vai chegar um momento em que nós vamos ter o número de casos aqui no Brasil que vai precisar de internação e nós não vamos ter leitos de UTI suficiente para todos. Então, essas medidas nós estamos fazendo pensando nisso. nós precisamos que as pessoas nos ajudem a tomar essas medidas e a entender o momento que é único na história do país que a gente precisa ter, não pensar na gente, mas pensar no outro. Isso aqui não é nada mais além do que nós não estamos inventando. Nós estamos seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde e isso é o que está sendo feito lá fora, nos países onde a epidemia já atingiu o seu pico. Então, isso nós estamos reproduzindo aqui na nossa cidade, pedindo a compreensão do empresário e da população para que não haja aglomeração de pessoas e diminua o risco da transmissão. Posto da Vila e posto do Santiago para Dengue, para atendimento da Dengue, posto central e posto parigou para o atendimento do coronavírus. As unidades básicas de saúde da Vila e unidades básicas de saúde do Bartira e de São Martinho funcionarão em horários alternados e horário diminuído. Certo? E os horários de funcionamento, isso aqui são medidas gerais. As medidas mais detalhadas, a equipe da saúde está terminando e vai divulgar também logo em seguida para a população. Os horários. Horários de funcionamento, mas nós vamos, tem algumas unidades que não vão funcionar, as consultas eletivas vão ser desmarcadas e os médicos do programa Saúde da Família vão estar voltados totalmente para o atendimento do coronavírus. A gente sabe que as medidas são de impacto e como eu falei, a gente pode voltar a qualquer momento aumentando o rigor dessas medidas. A gente sabe que vai ter um impacto econômico, financeiro para todo mundo, para a prefeitura, para todos, mas o que a gente está pensando, ah, para a gente pensar, mas o que vai ser dos empresários, o que vai ser do comércio, o que vai ser dos comerciantes? Eu prefiro que os comerciantes e os empresários continuem vivos. Certo? É isso que a gente quer. Que eles fiquem saudáveis, vivos e com a sua família. Depois, lá na frente, a gente vê como que vai recuperar, eu acredito que o governo vai ter que ter alguma medida de ajuda econômica para os municípios. Inclusive o estadual com relação, talvez, à luz e água, né? Talvez. É, já foi apresentado até na Assembleia, hoje, uma proposta para que o governo... Não corte, né? Isso, isso. Mas não que dê um tipo de subsídio, né? Não, para que não haja corte de água, luz e gás pelos próximos 180 dias, que estava para ser votado na Assembleia. Eu acho que agora é hora de cada um ajudar o outro. Um ajudar o outro da maneira que for possível, como for possível. Mas as pessoas, fiquem em casa. Fiquem em casa, não saiam de casa. Não é férias, não é para passear, não é para sair, não é para fazer reunião, fazer churrasco, fazer... Não, é para ficar em casa. Não circulem nas ruas, não andem nas ruas. A situação é mais grave do que se parece. E a gente está tomando essas medidas agora, para que lá na frente a gente não tenha muitas perdas de vidas, até mesmo dos nossos familiares e pessoas que a gente gosta, pessoas queridas e que a gente está pensando nelas. E que as pessoas aproveitem esse período que vão ficar em casa e cuidem do seu quintal. Porque a dengue também está aí, a dengue está no seu pico, o seu pico máximo. Então cuidem do quintal, cuidem das larvas, dos criadouros, para que a gente também não tenha duas epidemias em paralelo ocorrendo nos próximos dias, como é o que está se desenhando. Vai ser limitado o número de itens por pessoa, isso vai ser fiscalizado e também não há necessidade. Claro, não há nem falta de produto. Não, a gente já ouviu até da APRAS, que não vai haver desabastecimento, não há risco de desabastecimento. Então não há necessidade das pessoas saírem desesperadas e encher o carrinho e não precisa. Comprem o mínimo necessário para dois, três, quatro dias e se houver necessidade, escolhe uma pessoa da família para ir até o mercado para fazer as compras de eventualmente ou pontualmente algum item. Mas que também tenha o bom senso e a solidariedade de não comprar grandes quantidades, mesmo porque não vai ser permitido. Porque outras pessoas vão precisar às vezes do mesmo item e podem não encontrar naquele momento e precisar mais do que o outro que comprou.